Olá minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês aí? Hoje vim trazer uma receitinha especial para vocês. Sou Diana Nascimento e a intenção do canal é ajudar os meus seguidores com receitas fáceis e vendáveis para vocês. Hoje a receitinha é de uma massa de bolo de chocolate. Tenho certeza que eu ainda não vi aí no YouTube ainda essa receita que vou mostrar para vocês revelando um segredinho. Tá bom meus amores? Então roda a vinheta! Mas antes de começar a nossa receitinha, pessoal, vou pedir para vocês não percam o passo a passo da receita, tá bom? Ó, quem não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, vai lá no sininho, coloca lá a opção todos para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Vamos me ajudar minhas lindas, meus lindos, a fazer esse canal crescer, que quanto mais o canal cresce, mais segredos vou mostrar para vocês, vou revelar cada vez mais segredinhos que muitos não revelam. Então olha, prestem atenção, não perde o passo a passo da receita que vou explicar para vocês fazer certinho, tá? Essa massa que vou fazer é na batedeira Superchefe da Arno, vou deixar na descrição do vídeo o link da batedeira, tá? Só funciona com essa batedeira, tá? Com a batedeira planetária, tá certo? Eu vou usar na velocidade máxima, tá? Que é o que dá certo na nossa receitinha, tá certo? Não perde as explicações, hein? Então bora para a receita? Bom pessoal, então vamos para a nossa receitinha? Eu tenho aqui ó, 5 ovos grandes, tá? Vou acrescentar aqui ó, no meu copo medidor, muito importante você ter um copo medidor aí, 125 ml de água. Vou acrescentar agora 300 gramas de açúcar refinado, lembrando que essa receita só dá certo com açúcar união, tá certo? Então vamos lá. Bom pessoal, agora eu tenho aqui 300 gramas de farinha, tá? Vamos misturar tudo aqui na batedeira. Pessoal, vou deixar aí no card uma receitinha de bolo recheado do Eto, que é uma delícia, tá? Vou deixar aí para vocês. Tem meu curso de pão de mel também, tá? Vou deixar aí para vocês o curso de pão de mel. Olha só, o segredo da nossa receitinha é emulsificante, tá? Aqueles que a gente usa para fazer sorvete. Olha, tem aqui ó, eu estou usando o emulsificante da Marvy, desse pote aqui vermelho, tá? Então eu vou acrescentar aqui, 30 gramas de emulsificante. E como eu vou fazer essa massa de chocolate, eu tenho aqui 70 gramas de chocolate em pó, 50%. Estou usando aqui da marca Harald. E agora, por último, vou acrescentar aqui o nosso fermento, 15 gramas de fermento em pó, tá? Bom, minhas lindas, meus lindos, compartilhe para os seus amigos, compartilhem aí, ajuda o canal crescer. Agora eu vou bater a nossa massa na velocidade máxima, por 7 a 8 minutos, ok? Bom, pessoal, eu só precisei de 5 minutinhos, tá? Nessa batedeira, na velocidade máxima que falei para vocês. Agora vou mostrar mais um truquezinho aí para assar nossa massa, tá? Bom, pessoal, e já está pronta a nossa massa de bolo. Olha aqui, ó, parece um sorvete. Tá dando para ver aí, amor? Sim. Ó, parece um sorvete essa massa. É linda essa massa, muito versátil. Vai facilitar a vida de você aí, confeiteira, ou você ainda que não sabe ainda uma receita boa para fazer bolos recheados, você e dona de casa, tá? Pode fazer essa massa que é perfeita, dá super certo. Só que o segredo é o emulsificante, tá? Agora vou mostrar para vocês a forma que vou assar o nosso bolo. Ó, eu tenho aqui essa receita, dá certo na forma número 1, tá? O que eu fiz? Eu usei o desmoldante, que é o solta fácil da mago, tá dando para ver aí? Solta fácil da mago. Eu espirrei na forma e eu forrei com papel manteiga, tá? Segue as instruções certinho aí, tá pessoal? Faça dessa maneira. Aça essa massa com o papel manteiga. É baratinho, você compra aí em qualquer livraria, tá? E vou despejar a nossa massa. Bom, meus amores, agora eu vou levar ao forno, tá? Por 45 minutos, na temperatura de 230 graus, tá? Você tem que descobrir aí qual é a temperatura do seu forno. Aqui no meu forno convencional, caseiro, eu coloco 45 minutos por 230 graus, tá? E já mostro para vocês. Bom, minhas lindas, meus lindos, já já eu mostro para vocês como ficou a nossa massa, o nosso bolo. Essa massa é uma massa versátil, uma massa coringa, para você trabalhar aí, vender, tá? Para você fazer na sua casa também, você e dona de casa. Então, eu quero pedir para você, minha linda, meu lindo, você que está aí do outro lado me assistindo, vamos interagir com o canal, faça seus comentários, fala para mim qual cidade você está assistindo, qual o seu nome. Vamos bater um papo, vamos fazer o seu comentário aí, que estarei respondendo a todos vocês. Viu, minha linda, meu lindo? Peço a vocês que compartilhem o canal, compartilhem os vídeos do canal, né? Porque Deus fala na palavra, amai ao próximo como a ti mesmo e é com muito amor e carinho que venho gravar todas as receitinhas para vocês aqui no canal, revelando para vocês os segredos que eu tenho guardado comigo há 18 anos. Essa massa de bolo, minha linda e meu lindo, eu faço ela sempre. Tive minha loja, parei com a minha loja na época por causa da minha coluna e os probleminhas que tive pessoais, mas hoje estou aqui para ensinar vocês para fazer e vender ou também fazer em casa. Então, vamos aprender comigo sempre, minhas lindas e meus lindos? Foca aqui, amor, na massa do bolo que vou mostrar para o pessoal. Olha aqui, que macia essa massa. Olha, muito prático você usar o papel manteiga. Ele estava no forno, está saindo facinho. Olha aqui, vou mostrar para vocês como vou tirar a massa do bolo. Olha que fácil. Ó, ó, olha isso. Olha que bolo. Olha essa massa. Tem uma seguidora minha aí, a Erika Cavallari. Ela queria muito aprender essa massa de bolo que eu sempre fiz para vender os meus bolos. É com muito carinho, com muito amor, que vim trazer para vocês. Olha que fácil, minha gente. Olha só, minhas lindas e meus lindos. Que perfeição. Olha isso, olha. Esse bolo aqui, pessoal, para você fazer aí, nessa receita, para essa forma, número um, vai dar um bolo recheado de aniversário para você vender ou fazer na sua casa. A quantidade de peso vai ser aí no total de 4 quilos a 4,5 quilos, tá? É uma massa de bolo para essa quantidade de quilos. Tá certo, minhas lindas e meus lindos? Então, minhas lindas e meus lindos, muito obrigada por ter ficado comigo. É com muito carinho que agradeço o carinho de todos vocês. Então, até o próximo vídeo. Um beijo!